E aí pessoal, tudo bem? Miranda aí falando com vocês, olha que dia lindo, tá aqui. Show de bola, tô aqui na casa da minha irmã. Bom, vamos andando aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha irmã faz porção, ela já preparou aqui, ó. Ela tá tudo preparadinho aqui, ela fica soltando o radinho, ó, porçãozinha. Aí eu vou ajudar ela, né, com as coisas aqui na geladeira também. Eu não vou mostrar, não, tá? É coisa dela aqui. Aí tem a geladeira aqui, ó, cheia de batatinha feita, essas coisas. Aí eu tô ajudando ela pra dar uma força, né, pra ver se ela anima. Então isso já foi esclarecido pelo Ministério da Saúde. Olha lá o peixe. A campanha será nacional. Não há possibilidade de que haja campanhas e saluais. Olha lá o cachorrinho dela. Ué, eu tô vendo ele. Vai. Olha, tem uma tela minha aqui, ó. Logo de cara, né, na hora que você entra. O que foi, Pepe? O que foi? Tem umas outras lá em cima, mas depois eu mostro em outro vídeo, tá? Vamos deixar aqui. O celular tá com pouca bateria. Vou colocar o carregador. Vou colocar aqui, ó. Aí fica legal. Fica legal aí? Bom, fica, né? Será que dá pra ver legal? Não, né? Então eu vou colocar pra cá. Eu tô arrumando aqui com ela. E eu vou falando com vocês também, ó. Tô ajudando ela aqui. Tô... Vou colocar aqui. Tô ajudando ela, né? Tô assim porque a minha mãe gostava muito que eu ficasse bonito. Ela faz seus vídeos bonitos. Fica bonito. Faz a barba. Não deixa a barba crescer. Então os ensinamentos dela aí ficam. E quero aparecer pra vocês sempre bem, tá? E é isso aí. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, né? Ela me manda o que aparecer. Ela tá meio ruim. E o cafezinho que não pode faltar, né? Já lavei a louça. Já deixei tudo limpinho aqui. Tô fazendo meu chá ali. Eu gosto muito desse chá aqui, ó. Detox chá. Onde era? Um pouquinho ali já vou tomar. Então, galera, é o seguinte. Tô aqui me mexendo. Lavei a louça. Tô ajudando ela aqui, né? Pra gente dar um up. Então o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é o seguinte. Eu não vou poder mostrar material de arte. Aproveita esse dia 30 aí pra vocês pintar, né? Como eu falei no outro vídeo, buscar inspirações. Tá bom? Muito obrigado por várias e várias mensagens. Várias pessoas mandaram mensagem. Várias pessoas se inscrevendo no meu canal no YouTube. Tô muito feliz com isso, tá? E tô mais feliz que muita gente sem conhecer minha mãe até chorou. Gente me ligando chorando que nem conhecia ela. Só por foto e tudo. Então isso daí é muito gratificante, né? Espero que ela esteja num lugar bom. Espero que ela escute isso da gente, tá? Não fiquem tristes. Eu também não tô me segurando pra não ficar triste, tá? E, pessoal, aproveitem hoje, né? É um dia de sol. Não sei se tá chovendo aí onde vocês moram. Aproveitem pra pintar, peguem uma tela, né? Pinta, peguem uma escultura, faz uma escultura hoje, tá? Aproveitem o dia de hoje pra vocês refletirem também o que vocês têm feito. E eu vou fazer um desafio aqui pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui. Meu cafezinho, pode faltar, eu adoro café. Vou fazer um desafio, tá? Desses últimos dois dias aí do ano. Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar alguém da tua família, certo? Você vai pegar alguém da tua família e você vai falar que ama ela. Uma pessoa que você não vê muito tempo. Uma pessoa que você ama muito, mas só que você não fala isso. Teu marido, tua mulher, teu pai, tua mãe. Esse vídeo aqui é um vídeo de desafio, tá? Comenta aí embaixo depois aí. Eu quero ver todo mundo. Todo mundo que fez isso, eu quero ver. Certo? Vou postar esse vídeo no Instagram, no YouTube, né? Ele não vai ficar muito legal porque o Instagram tinha que ser esse formato. Mas aí eu tô fazendo bem, tá? Então eu vou colocar no YouTube. Então esse vídeo aqui é o desafio, tá? É o desafio do Miranda aí. Você vai pegar... Desculpa, cara. É que eu tô meio emocionado, entendeu? Saiu sem querer. Você vai pegar alguém da tua família. Pode ser uma só, duas, três, dez. Se você tem dez pessoas, pode falar pras dez. Com isso só que ilumina a nossa, tá? Você vai pegar alguém e você vai falar que ama. Você vai abraçar ela, dar um beijo, tudo. Você vai chegar pra essa pessoa, você vai falar, ó, eu te amo. Certo? Depois vocês comentam aí no... Quem fez isso, fala. Quem foi? Ó, eu falei com meu filho. Meu filho tava ruim. Eu tava brigado com meu pai. Mandei um abraço pra ele e tal. Fiz isso com alguém. Com morador de rua. Com quem for. Mas comenta aí. Tá bom? Então, desafio do Miranda. Desafio do Miranda, o amor, certo? Você vai expandir o amor. Você vai falar que ama pra alguém. Você vai abraçar alguém. Você vai dar um beijo em alguém, um beijo na sua mulher. Que você não vê há muito tempo. Você não fala há muito tempo com ela. Às vezes o seu marido, né? Às vezes você dorme com ele e tudo. Tá brigado. Então, esse é o desafio, certo? Espero que vocês estejam tudo bem. Todos bem. Tentem pintar aí hoje. Façam uma escultura, uma gravura, um achilo, uma aquarela. Misturem as tintas aí legal. Façam umas cores legais. Façam um amarelão azul, verde. Tentem fazer algum desenho legal. Façam um desenho, façam um coração. Entregam pra pessoa que você gosta. Não deixa passar, não, galera. Não deixa passar, não. Porque a vida é muito passageira. É muito rápida. Pô, outro dia eu tava com 30 anos. 30 anos, né? Agora eu já tô com 39. Agora ficou... Eu e minha mãe. Eu e minha irmã, né? Tinha eu, minha mãe e minha irmã. Agora ficou eu e minha irmã. E... E é fogo, né? A gente fica meio sem chão aí na hora, tudo. Eu tô criando força aqui. E cada vez mais a gente vai se fortalecendo, tá? Então é isso. Pegue aí alguém que você gosta, você ama de verdade. Você não fala isso há muito tempo. Pegue essa pessoa e fala assim, ó, eu te amo, viu? Dá um abraço, dá um beijo. Faça o que você quiser. Passa na rua, estiver vendo alguém, fala que você ama ela. Certo? Esse é o desafio do Mirandinhas. Tá bom? Galera, valeu. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Certo? Dia 2 já tá chegando, tô indo pra São Paulo, hein? Quero ver vocês pintando aí também. Tchau. Arte é vida, hein? Não esqueça.